Olá pessoal, tudo bem? Bom dia pra vocês, que coisa boa estar aqui com todos, uma segunda-feira abençoada pra todos nós. Hoje vou falar um pouquinho mais devagar, tá? Estou um pouco resfriada, esse tempo meio maluco, peguei muita poeira no fim de semana. Vou falar um pouquinho mais devagar, se tiver com algum problema, tiver com dificuldade de vocês me entenderem, me falem, por favor. E se eu der um espirrinho, não repare, eu estou muito cheia de atichinho hoje. Ah, tem tosse também, pode ser que eu dê uma tossidinha aqui, mas é normal, como eu falava na TV, ao vivo tem dessas coisas, né? Então nós estamos ao vivo, o nosso pocketbook, hoje nós vamos aqui, ó, falar sobre este livro, A Arte de Fazer Acontecer, hein? Sabe o que eu fico me perguntando muitas vezes? A gente fica caçando coisa pra encher nossas agendas, sabe? A gente acorda de manhã e fala, ai, eu preciso fazer um monte de coisa, nananã, aí depois dá por volta de duas horas da tarde, quatro, três horas, a gente fica assim, nossa, você acredita que eu fiz, fiz, fiz e parece que eu não fiz nada? Já teve essa sensação? Ai, nossa, hoje eu passei o dia inteiro, tem gente que fala assim, correndo igual o gato, né? Gato, cachorro, correndo atrás do rabo, a sensação de que eu tenho, que eu não fiz nada. Ai, queria tanto que o meu dia tivesse mais uma hora, 24 horas, tá pouco. Então, de acordo com este livro, você não precisa de mais horas no seu dia, na verdade, o que você precisa é organizar o seu dia, é organizar, na verdade, as suas tarefas. O mote deste livro, o geral que a gente vai conversar hoje, é o seguinte, a sua mente, ela tem que estar vazia pra criar, para os pensamentos críticos, para os pensamentos criativos, para novas habilidades e não cheia de coisa, que você tem que ficar pensando uma coisa atrás da outra e não resolvendo efetivamente o que tem que resolver. Às vezes a gente fica com aquele monte de coisinhas pequenas, não coloca no papel, não organiza e quando dá cinco, seis horas da tarde, essa é a sensação mesmo, de que eu não fiz nada. Por quê? Qual é a prioridade que a gente está dando para as coisas que realmente importam na nossa vida? O que é verdadeiramente importante? Será que é importante você chegar aí na sua empresa, ler todos os e-mails e ficar pensando em responder um fornecedor que você precisa conversar com ele só daqui 30 dias? Entende? A ideia dele é o seguinte, se você precisa falar com um fornecedor ou um cliente, alguma coisa que só daqui 15 dias que o problema dele vai ser resolvido, que a ação que você vai ter que fazer vai ser resolvida daqui 15, 30 dias, ele diz, bota para 15, 30 dias. Não é você ficar ocupando a sua cabeça, porque para o autor, a nossa cabeça tem que ficar ocupada com coisas efetivamente importantes, efetivamente importantes para que a gente possa criar e para que a gente possa ter ações para resolver os nossos problemas. Mas vamos lá. É o seguinte, é uma estratégia esse livro para você aumentar a sua produtividade e reduzir o seu estresse. E se eu te contar que existe um método para você aumentar a sua produtividade? Nossa, Lili, esse método deve ser uma chatice, esse método deve me deixar trabalhando mais do que eu trabalho hoje. Não, é para aumentar a sua produtividade, não é para te dar mais serviço, não. E ser produtivo, meu colega, não significa que você fique igual aquele hamster correndo na rodinha, sem parar, não. Ser produtivo é ser assertivo nas ações. Ser produtivo é pegar uma coisa, concluir, pegar outra, concluir, pegar outra e concluir. No final do dia, você vê ali, ó, tudo que você terminou, que você começou, concluído. Ser produtivo não é ter 500 coisas na sua agenda. Ser produtivo é ter 5 coisas e resolver essas 5 coisas, tá? Aí, a gente vai falar do método GTD. Você já ouviu falar desse método? Que método é esse? Bom, o método foi criado pelo autor e ele diz o seguinte, é o método de gerenciamento de ação e de tempo. Quando nós fizemos a nossa websérie sobre soft skills, nós falamos que uma das habilidades do profissional do futuro é gerenciamento de tempo e de pessoas. Uma das nossas maiores habilidades que o mercado procura hoje para os grandes profissionais que se destacam no mercado é saber gerenciar o tempo, ter pensamento crítico e ter pensamento criativo. O autor traz pra gente, neste livro, como você gerenciar o seu tempo pra que você possa desenvolver cada vez mais o seu pensamento crítico e o seu pensamento criativo. Que são as habilidades, são 3 habilidades do profissional do futuro que hoje as empresas procuram. Então fique comigo, que hoje nós vamos aprender. São 5 passos simples com algumas dicas muito importantes pra que sua vida se transforme a partir de hoje. Eu tenho, em alguns trabalhos de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento e algumas ferramentas que mostram o meu comportamento. Eu já falei isso pra vocês aqui, mas um desses mapeamentos de perfis, que é o DISC, mostrou que eu sou comunicadora e sou uma pessoa proativa. Quer dizer, eu sou executora, sou comunicadora e executora. Me faltam o analítico e o planejador. Uma pessoa analítica, uma pessoa planejadora, de acordo com esse mapeamento de perfil, são pessoas que conseguem analisar, olhar de fora, planejar, colocar no papel. Então o ensinamento desse livro foi muito importante pra mim, que sou uma comunicadora, ou seja, eu ponho muito pra fora, eu converso muito com as pessoas e também sou uma executora. Eu pego e faço, pego e faço. O negócio é que muitas vezes eu entro na procrastinação, que é o que a gente vai conversar aqui, porque pela minha falta de habilidade de planejamento, tudo fica aqui dentro da minha cabeça, correndo loucamente, loucamente. E como eu não consigo organizar e ver o que eu devo fazer primeiro, o que eu faço? Eu já me canso só em pensar e procrastino. O que a gente já conversou aqui, que é o círculo nada, né? O ciclo nada virtuoso, né? Que é um ciclo muito ruim. Eu olho a quantidade de coisas que eu tenho pra fazer. Eu não consigo priorizar o que eu tenho pra fazer. Eu não faço absolutamente nada, porque eu fico só cansada em imaginar, ou seja, ocupando o lugar mais importante, que é a minha mente, com coisas que ainda não tem o lugar certo. Não sei da prioridade, procrastino, não faço. Quando eu não faço, eu entro nesse círculo novamente. E esse ciclo aí vai me mostrando que eu não faço, eu não dou conta, eu não posso. Muitas vezes eu entro numa ansiedade, ou até mesmo os meus diálogos internos começam a me boicotar. E outra ferramenta, que é o Enneagrama, por eu ser uma comunicadora também e uma encantadora, de acordo com o meu perfil. Gente, isso não tem nada de encantar, de ser fofa, de ser maravilhosa não, tá? Encantadora é aquela pessoa que tem essa habilidade de comunicação, me falta planejar. Eu consigo querer, mas eu não consigo planejar para chegar a ter. E hoje o meu maior desafio, como empreendedora, é planejar. E o meu maior desafio é a segunda-feira. E o mais legal é que eu tenho na segunda-feira a possibilidade de a gente estar aqui conversando e trazendo novas coisas, porque aí eu consigo organizar meu dia, porque eu aprendo falando sobre o que eu aprendo nos livros. Porque a segunda-feira, ela me é muito cara e muito dolorosa, porque é onde eu tenho que pensar e planejar a minha semana. Olha como que é interessante. Se você é assim, vem comigo porque o conteúdo deste livro é indicado para todas as pessoas que buscam a produtividade sem estresse e querem gerenciar uma vida ocupada de forma mais eficiente. Olha só. Lili, é possível ser produtivo sem se estressar? É. Muito. Não é muito, não é pouco não. Quando você tem uma lista de prioridades e quando você faz primeiro a primeira coisa. Nossa, que mulher louca me falando um negócio desse. Até parece que eu não sei. Vem comigo para ver se você já conhece alguém ou se você é assim. Eu tenho uma coisa para fazer. Em vez de eu terminar aquela primeira coisa, eu fico olhando para a segunda e para a terceira. Eu não foco na primeira. Olho para a segunda e para a terceira, mas também não faço a segunda e a terceira também. E aí eu fico rodando. E não faço. E aí eu não sou produtivo e ainda além disso eu fico estressado. Porque eu fico, aí não consegui fazer isso. Ai meu Deus, tem aquilo ali. Ai meu Deus do céu, tem que fazer aquilo outro. É a mesma coisa de você estar na gôndola do supermercado, na parte do macarrão, em vez de você se concentrar para pegar o macarrão, você quer pegar o macarrão, a maionese, não sei o que. Quando você chega no caixa, além de ter deixado o macarrão, você comprou coisa que não era o suficiente ou coisa que você não precisava. Então, ou seja, o que era prioridade você não focou. E nós já conversamos aqui em outros livros, sobre outros assuntos, que o mais importante na vida é você focar naquilo que você está fazendo no momento. Porque quando eu concluo o que eu estou fazendo, ele fala, quando eu concluo o que eu estou fazendo, eu me sinto mais segura e mais feliz para ir para uma outra atividade. E a outra coisa que a gente já conversou aqui, que é muito importante, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, uma mudança de cada vez, porque o nosso cérebro, ele precisa se acostumar com coisas novas. E quando eu coloco um monte de coisas na cabeça dele, coisas diferentes na nossa cabeça, que a gente não tem o hábito de fazer, isso nos deixa cansado e estressado, nos levando então à procrastinação novamente. Pessoal, está ficando claro aí para vocês? Mas, essa voz aqui de taquara rachada, hein, fungano, gente, acordei gripada demais, Deus é pai, olha só o que ele colocou assim para a gente, gerenciar tempo não é fácil, mas venho aprendendo alguns pontos, como dizer não e delegar algumas coisas. Igor, um dos pontos mais importantes que o autor traz para a gente, é o seguinte, é além de saber delegar, é saber jogar fora, você acredita? Lili, como assim jogar fora? Muitas vezes, você não consegue jogar fora. Aquilo fica ali na tua cabeça, só que ele fala assim, para, pensa, é importante? Dá para você fazer rápido? Isso vai resolver sua vida hoje? Por exemplo, ele dá o exemplo de comprar um carro. Você quer comprar um carro novo, mas para isso você precisa fazer test drive, olhar o dinheiro que você tem, você precisa ver não sei o que, não sei o que. Então, isso não é uma prioridade para agora, ele faz carta e se coloca na caixinha, de 15, 20 dias. Então, você parou de pensar no carro? Então, gerenciar tempo e dizer não e delegar as coisas é muito importante. E casa muito, gente, o que a gente vai conversar hoje com o livro da próxima semana. E nós vamos conversar. Trabalhe quatro horas por semana. É possível? De acordo com o autor, sim. Bom, se você não conseguiu gerenciar seu tempo aí, você não conseguiu organizar seu tempo para ficar conosco, porque você precisa fazer alguma coisa, você tem aí suas atividades para serem desenvolvidas, se você está na hora do almoço, não está dando tempo de você ficar comigo, sem problema algum. Você torna um aluno premium da Voito e você vai ter acesso a esse conteúdo e muitos outros conteúdos que nós temos na nossa plataforma, tá? São mais de 500 conteúdos educativos, cursos à distância, os nossos pocketbooks, nós temos também certificados, os meus ao vivo, também temos outros ao vivo dos nossos colegas aqui, sobre consultoria, enfim. Então, se você não pode ficar com a gente, não tem problema. Vai lá na nossa plataforma, se transforme, né? Se torne um aluno premium e tenha acesso a essa aula. Agora, se você pode ficar comigo, está com tempo, bora conversar. Mesmo ainda um pouquinho resfriado, um pouquinho gripada com essa alergia, eu estou a todo vapor, porque eu chego a todo vapor aqui, né? Mesmo estando, ai, meu Deus, não, 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 não. É claro, é claro que eu tenho comigo, e eu já estava conversando aqui com os meninos, que eu preciso sim me resguardar, eu preciso sim cuidar de mim, porque é a minha voz que é importante, é o meu conhecimento que é importante, meu cérebro funcionando de forma organizada, e quando nós estamos com febre, gripados, a gente não consegue organizar o tempo também, é dar um tempo para você, para que você melhore, para quando você voltar a fazer as suas atividades, você volte fazendo as suas atividades com eficiência, com eficácia e efetividade, se tornando, então, uma pessoa de excelência. Muitos profissionais acreditam, e eu ouço muitos líderes falarem assim, nossa, eu nunca faltei um dia de trabalho, eu estava morta, eu vinha trabalhar, e você produzia? É isso que eu fico me perguntando, sabe? Você bater no peito, falando, eu via, fulano, você produzia? Você era produtivo? Você ficava ali estressado, cansado, se vitimizando, muitas vezes a gente vai trabalhar doente para se vitimizar, nossa, olha como eu sou demais. Só que eu fico pensando o seguinte, nas empresas, eu quando eu era gestora de uma TV, eu falava assim, poxa vida, uma pessoa doente, ela não vai render e pior, ela vem trabalhar, no meio do caminho, ela vai embora. Se ela não viesse, ela me dava a oportunidade de colocar outra pessoa no lugar, e ela ia descansar, e voltaria plena para fazer um trabalho efetivo. Então, eu também vou me cuidar daqui a pouquinho, viu gente? Olha só, quem fez esse livro é o David Allen, considerado um dos maiores especialistas em produtividade, fundador da David Allen Company, que é uma empresa especializada em consultoria. Neste livro, a gente mostra o GTD criado por ele, que mostra como gerenciar o seu tempo, de modo que aumente a produtividade e reduza seu estresse. O nosso objetivo aqui, é a gente olhar para o nosso hoje, para o nosso agora. O nosso objetivo desse reduz a seu estresse, é que você pare, pare de achar que o fato de estar falando que eu estou cansado, que eu estou cheio de coisa para fazer, significa que você é produtivo. Ser produtivo é ser efetivo. O Pablo diz o seguinte, isso se chama, Lili, estado presente, as pessoas sofrem por viver presas ao passado ou com ansiedade ao futuro, do futuro. É verdade, Pablo, quando você não observa o que é importante para você agora, quando você não olha o que é importante para você neste momento e quando você fica focado no que passou ou no que está por vir, você deixa de ser produtivo e aí você entra por um processo de ansiedade gigantesco te levando ao estresse porque sua cabeça não para de funcionar. As ideias principais deste livro se encaixam muito bem com o que a gente está conversando agora. Olha só, esvaziar a caixa de entrada. Olha aqui, Igor, faça, delegue, adie ou delete. Olha que coisa simples o método. Se você pode fazer, vá lá e faça. Se não é com você, delegue para fazer. Se não, bota para outro dia que não é para agora. Caso contrário, jogue fora, isso não presta para você. Quantas vezes nós ocupamos a nossa mente com coisa que não vale absolutamente nada e passamos o dia pensando em determinadas coisas e esquecemos de dar importância ao que é importante. Já conversamos aqui sobre o que é importante e o que é urgente. Líderes de sucesso, pessoas de sucesso focam no que é importante porque elas param de viver nessa urgência de apagar incêndio toda hora. Elas focam no que é importante para que não precise ficar apagando incêndio o tempo todo. É o que a ideia que o Alan traz para a gente aqui. Outro ponto importante, revisar os objetivos e manter o foco. Em um outro artigo que eu li também sobre o método GTD, ele fala o seguinte, meu querido, foco no objetivo. Não deu certo? Mude a rota, tire aquilo, aquilo não é importante para você. Porque quando você tem um objetivo e mantém o foco, você chega lá. E isso ele está falando de atividades. Eu vou te mostrar os cinco passos rapidinho aqui. Ele diz, revisar periodicamente os projetos de longo prazo. Ele manda a gente colocar tudo em caixinhas, em pedaços. Você pode usar uma agenda, você pode usar um aplicativo, você pode usar o Excel, você pode usar um papel, você pode usar o que você quiser, aquele planner, o pessoal tem usado o planner, acho que é o nome. Canvas também tem um lugar onde você pode fazer. Mas ele diz o seguinte, que tudo tenha seu lugar correto. Trabalho, família, diversão, projetos futuros, o que é projeto, diferentemente de ações que você pode fazer agora, neste momento. Ele fala o seguinte também, fique de olho na ansiedade e não deixe o trabalho sobrecarregá-lo. O que a gente estava falando aqui, né, Pablo? Quando a gente não tem o foco no presente, a ansiedade é tão desgramada que você só fica com o foco lá na frente. Você não fica aqui no que você tem que fazer e aí o trabalho te sobrecarrega. É muito engraçado, gente. Às vezes a gente tem coisa para fazer na sexta, a gente não foca no que está fazendo hoje, fica de olho no que a gente tem que fazer na sexta, só que sabe como é o problema? A gente não faz o de hoje e quando a gente chega na sexta já estamos extremamente estafados e não conseguimos fazer com eficiência, eficácia e efetividade o que tínhamos que fazer na sexta e passamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta pensando naquilo, né? E outra, aceite que as coisas não devem ser feitas todas ao mesmo tempo, priorize suas atividades, o que é importante para você? É possível, gente do céu, às vezes eu vejo pessoas trabalhando, fazendo as coisas durante o dia, que se elas pararem, o autor fala, se você seguir esse método corretamente, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ver seu tempo mais ocioso. Ai não, mas se eu ficar ocioso as pessoas vão achar que eu sou preguiçoso. Ocupa o seu tempo sendo criativo, ocupa o seu tempo buscando novas possibilidades de ação, ocupa o seu tempo, esse tempo vago, não é nem vago, esse tempo produtivo que você tem para olhar novas possibilidades, para dar atenção naquilo que precisa, para cuidar de você, né? Eu vejo muitas colegas em alguns grupos dizendo, ai graças a Deus minha agenda está lotada, quando você vai ver são coisas que só trazem o estresse e no final do dia dá oito, nove horas da noite, bate no peito, nossa hoje eu trabalhei quatorze horas, mas parece que eu não fiz nada, porque não fez. Às vezes você pode trabalhar oito horas, eu lembro que eu tive um chefe chamado Paulo Marcum, ele era do Roda Viva, ele foi meu chefe num projeto que a gente teve em 2006, por aí, quando eu morava em Belo Horizonte, um dia eu liguei para ele e falei assim, ô Paulo, eu vou começar a trabalhar na TV, eu tenho um jornal de debates também, ele falou, Liliane, eu não quero o seu tempo, eu quero a qualidade do seu trabalho, então se você ficar comigo duas horas e fazer um trabalho excelente, está ótimo, se você ficar comigo quatro horas e fizer um trabalho pífio, eu não vou gostar, então aquilo para mim foi um dos maiores ensinamentos que eu tive na vida, eu trabalhava para ele, trabalhava para a TV, mas ele dizia, o que você me entrega, a sua entrega para mim vai ser muito melhor do que o tempo que você me dá, isso era um líder, né, a Estela, Lili, como lidar com o estresse, ansiedade, tendo uma jornada dupla de faculdade, de trabalho, com esse método, Estela, com esse método, sabendo dividir, sabendo organizar, o seu trabalho e a sua universidade, os seus estudos, é possível você ter uma jornada dupla de trabalho, dupla, né, trabalho com universidade ou escola, e você ter menos estresse e ter tempo, até mesmo para você fazer uma academia, para você dar uma volta no parque antes de ir para a universidade, para bater um papo com um amigo, tomar um café, é possível, desde que a sua jornada de trabalho você consiga organizar, e sua jornada profissional de estudo você consiga organizar, de acordo com o método do GTD, você coloca as duas coisas em locais diferentes, mas que se compactuam, e você, quando você estiver no seu trabalho, foque no seu trabalho, quando você estiver na sua faculdade, foque na sua faculdade, se você precisa estudar durante o trabalho, que você então pare de pensar enquanto você estiver trabalhando no que você tem que estudar, e estude na hora que você puder, então, ah, tirei a hora do almoço, ok, mas antes da hora do almoço, foque no seu trabalho, na hora do almoço você vai lá e estuda, ah, mas eu preciso estudar uma hora antes de ir para a universidade, perfeitamente, você sai que horas do trabalho? Seis, a faculdade é sete, então de seis e meia, de seis a seis e meia, você está focada naquilo, e aí, o que que ele fala? Foco naquilo que você está fazendo no momento que você está fazendo, já vou entrar no método aqui, tá, Estela, Pablo, as pessoas se ocupam de tarefas operacionais, o que não ajuda em nada a ser produtivo, exatamente, Pablo, o que que o GTD traz para a gente aqui? Ele fala o seguinte, se você, organizar as tarefas dentro de prioridades, né, essas, esses operacionais, essas coisinhas, tira daqui, bota ali, você vai aprender a delegar, tira daqui, você vai aprender a jogar fora, seu cérebro vai ficar muito mais limpo, esvaziando a sua mente, vamos para os pontos, gente, senão daqui a pouco eu passo demais do horário e vocês ficam bravos comigo, né, olha só, ah, os pontos são o seguinte, primeiro, capturar, transferir os afazeres para um local físico, que pode ser uma agenda ou um aplicativo específico para isso, o que que é capturar, gente, é anotar, anotar, o que é que você tem que fazer, quais são as atividades que você tem que fazer, quais são os seus projetos pessoais e profissionais, Stella, no trabalho, o que que você tem que fazer, qual que é o seu pop, qual que é o seu procedimento operacional padrão, você tem o procedimento, se você, a empresa não te deu, cria o seu, chegar, ligar o computador, ler o e-mail, na hora que eu ler o e-mail, eu jogo o que eu posso fazer daqui a pouco, o que eu tenho que adiar, o que eu tenho que delegar, o que eu tenho que jogar fora, vamos colocar o GTD aí, aí depois eu tenho que ligar para o meu chefe, fazer um relatório, pô, onze e-mail, acabei, vou lá estudar para a minha faculdade, só que a gente chega, a gente não sabe, se liga o e-mail, se atende o telefone, se conversa com a colega, se pensa no trabalho da universidade, tem que fazer à noite, quando dá onze e-mail, você, Malemar, terminou de ler o seu e-mail, então ele diz, capture, veja o que você tem que fazer e o mais importante que ele fala, coloque o que você tem que fazer em listas de prioridade, o segundo ponto, esclarecer, esse para mim é o melhor, depois que você listou tudo que você tem que fazer, ele sugere que você coloque profissional, pessoal, estudantil, separado, você pode ter em uma agenda, você pode ter, eu tenho uma agenda física, mas você pode ter um aplicativo, eu tenho uma filhada que tem um aplicativo que é bem legal, ela trabalha super bem com o aplicativo, aí ele fala o seguinte, analise as atividades listadas no passo anterior, e classifique-a seguindo as seguintes etapas, aí eu até anotei aqui no meu papel que eu achei demais, ele fala o seguinte, essa atividade que eu tenho para fazer exige uma ação? Eu preciso fazer alguma coisa para executá-la? Aí ele fala assim, se não, delete, jogue fora, jogue fora, então vamos pensar em uma atividade aqui, preciso acordar pela manhã, preciso chegar no trabalho, ligar meu computador e entrar no meu e-mail, na hora que você está lá no seu e-mail, você está lendo lá, um fornecedor mandou alguma coisa para você, você precisa respondê-lo ou ele só está mandando uma informação que você, ah, algo corriqueiro, ele diz, se você leu esse e-mail e ele não precisa de uma ação, jogue fora, por que você vai, não, então vou responder, não precisa de ação, desculpa pessoal, aí ele fala o seguinte, mas se existe, se pede uma ação, ó Lili, pede uma ação, ok, aí você pergunta, o que eu vou precisar para fazer? Ele fala, qual é a próxima ação? Se exige uma ação, qual é a próxima? Então eu preciso responder este e-mail, assim que eu responder este e-mail, eu tenho que ligar para o meu gestor, para dizer para ele que eu respondi e falar com a produção para mandar o material, então foco nessa linha o que ele fala, não fica fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, então eu abri o e-mail, o fornecedor me mandou, eu preciso responder, respondo, após responder esse e-mail eu preciso encaminhá-lo para alguém, encaminho, ele fala o seguinte, liste os seus projetos e pense, o que eu preciso fazer? Leva dois minutos? Se eu preciso, o que eu tiver que fazer naquela hora, eu tiver que fazer e for dois minutos, eu tenho que fazer naquela hora, é a mesma coisa a gente olhar 60 e-mails, depois a gente fala assim, esse eu respondo depois, esse eu respondo depois, esse eu respondo depois, ele diz, leu o e-mail, leu a mensagem ou leu o relatório, se você pode agir em dois minutos, que faça em dois minutos, se você não pode agir em dois minutos, que você pense qual é o próximo passo e planeje a ação para que você conclua aquele primeiro momento da sua vida, aquele esclarecimento do seu projeto, coloque numa linha, tá? aí ele fala assim, se você não pode fazer em dois minutos, adie, aquilo não é importante naquele momento, vai então para a sua lista de daqui uma semana, daqui um dia, daqui dois dias, daqui um mês, como comprar um carro, organizar, aí ele falou o seguinte, vamos organizar as atividades de maneira classificadas, então aquilo que eu te falei, família, trabalho, de manhã, de tarde, escolha o que você acha melhor, né? Eu, por exemplo, eu tenho um trabalho meu, home office, e também tenho um escritório, mas eu tenho mais, atendo mais clientes, eu não tenho uma família, marido, filho, não sei o que, papapá, então eu organizo o meu dia a partir dos meus clientes que eu vou para a rua e o que eu tenho que fazer em home office, então se a sua, não é uma realidade igual a família, ah, mas eu tenho que colocar família aqui, não tenho nada, eu estou pensando na minha família, minha família é uma no São Paulo, então você pode pensar em projetos a longo prazo, tá? Organize com lista de prioridade. Aí ele fala o seguinte, agora o quarto passo é refletir, o que que é refletir? Veja a sua lista, olha lá, determina a frequência com que a lista deve ser revisada, ele fala que seria interessante que você revisasse sua lista diariamente, olhasse para ela, ah, esse projeto que eu já fiz não precisa, opa, esse eu vou tirar das ações diárias e vou colocar em projetos daqui 15 dias, ele sugere que a gente observe, reveja a lista e mude as prioridades. E o último passo, ele fala que é engajar, engajar é ter a certeza de que a atividade que está sendo feita naquele momento é realmente a atividade que deveria estar sendo feita, ah, isso é bom demais. Será que efetivamente o que você está fazendo quando você acorda, Estela, para você, faz essa pergunta para você, quando você olha o que você está fazendo aí no seu dia, até para ser menos estressante com o seu trabalho lá, ou com a sua universidade, você se pergunta, será que é isso aqui que eu deveria estar fazendo agora? Será que às vezes a gente não começa a fazer as coisas pelo final? De novo, vamos para o e-mail, né? Em vez de eu ir respondendo todos ou deletando, jogando fora ou delegando os e-mails, eu leio, ah, não, minha estratégia é ler todos primeiro, depois eu volto. Só que aí o que acontece? A gente não volta. Gente, quanto trabalho refeito e improdutivo a gente tem feito ultimamente porque a gente não foca no que a gente está fazendo? quantas coisas, quantas coisas eu vejo, ah, que fulano, você fez tal coisa? Ih, esqueci porque eu fui fazer não sei o que, fiz ela não sei o que, mas aí depois que eu fiz não sei o que. Se eu der uma dica para uma pessoa, ela falou assim, Lili, você transformou minha vida. Ela falou assim, meu chefe me chama, aí quando eu chego nele lá, ele me pede quatro coisas, quando eu estou voltando para a minha mesa, eu já esqueci. Ela falou, mas por que você não anota no papelzinho? Ela falou, mas eu nunca pensei nisso. Eu falei, meu bem, não confie no seu cérebro. Ele tem que ficar limpo o pessoal fala assim, você decora número disso, decora número daquilo? Eu falei, não, para tudo isso eu tenho agenda, tenho telefone, tenho papel que eu posso escrever. Deixe seu cérebro limpo para criar, para pensar, para relaxar, para ter o ócio produtivo. Então, engajar. O que você está fazendo agora? O que você deveria fazer? Aí o livro traz o seguinte, um detalhamento desses cinco passos. Primeiro deles, diz o seguinte, é preciso arrumar um local físico, exclusivo, onde sirva de central de controle. Pode ser sua mesa de trabalho ou seu escritório. ali vai ser seu QG, onde vai estar sua lista, onde vai estar o seu GTD, organizado. É ali que você precisa deixar. Ah, Lili, eu não tenho, eu tenho, por exemplo, a minha casa, tenho lá meu escritório dentro da minha casa. Então, ali vai ser meu local físico, para eu ter minha agenda, para eu ter, pode ser seu celular, o seu notebook, tá? É importante que você tenha um local físico para isso, é muito importante. Gente, o pessoal participando aqui, e eu espirrando, e eu espirrando, né, gente? Aqui, o segundo ponto, é importante completar cada passo antes de seguir adiante. Não quebre a ordem, mesmo quando aparecer atividades aparentemente mais urgentes. Não quebre a ordem. Ele fala o seguinte, depois, que você, seguir essa sequência, e não pular, você vai ter um espaço no seu HD, que é a sua mente, que é a mais importante, para esses pensamentos mais importantes, para você avaliar as coisas, para você ser mais produtivo. ele fala o seguinte, ele tem um lado psicológico, o livro, né? Ele fala que atividades incompletas geram acordos quebrados, né? Então, quando eu estou fazendo uma coisa, eu não termino aquilo, eu começo outro e não termino, a nossa procrastinação, a gente começa a ter acordos que não quebram, e aí a gente fala, já que eu não fiz isso, já não fiz isso, já não fiz isso, não vou fazer. E aí ele dá três dicas, ele fala o seguinte, não faça acordo, depois, cumpra o acordo, e depois, reavalie o acordo. Isso é muito importante. Ele fala que, a Estela, Lili, ah, o Emanuel, maior parte das coisas é falta de foco, e não colocar as coisas como prioridade, isso mesmo. Só que, uma coisa importante, Emanuel, às vezes a gente acha que a prioridade, é aquilo que nós consideramos ser extremamente importante, vender aquele, aquela, ai, eu sou corretora, eu quero vender a casa de dois milhões. Às vezes a prioridade é aquilo que pode ser feito no momento, lembra dos dois minutos? Às vezes a prioridade pode ser aquilo que você consegue resolver rapidamente, e te dar liquidez rápida. Então, a gente tem que aprender também, a observar as nossas prioridades. Às vezes você chega no seu trabalho, e você acha que a prioridade é ter aquela conversa mirabolante com o seu chefe, muitas vezes pode ser conversar, muitas vezes pode responder os seus e-mails, deixar tudo organizado na sua mesa. Então, essas prioridades é que a gente tem que pensar. Lili, o que você acha do escritório dentro do quarto? Ô, Estela, deixa eu te falar uma coisa, eu tinha um conceito pré-estabelecido, não muito feliz, acerca de home office. Mas hoje, cara, eu acho que o seu escritório vai ser aqui, ó, é a sua cabeça. Ali vai ser o seu espaço físico. Se você conseguir organizar, se você conseguir ter foco, se você conseguir fazer essa lista de prioridades para você, do seu dia, independentemente de onde o seu escritório estiver, você vai estar focado no que você tem que fazer. O negócio das pessoas tem que falar assim, eu não consigo trabalhar em casa que eu não foco. Ué, se você não foca em casa, você também não foca na empresa. Claro que há pessoas que precisam ter um senhor, alguém mandando, eu sempre fui assim, eu preciso ter alguém me olhando para eu resolver os problemas, né, e por quê? Me faltava planejamento. Mas com esse método, Estela, você pode colocar tudo muito bem organizadinho, para você, e não tem problema nenhum, se está no seu quarto, está na cozinha, está na sala. Não sei se está ficando claro aí para vocês. Olha, o autor diz o seguinte, que ao começar a aplicar esse método, porém, talvez descubra que ele libera um enorme espaço para pensamentos criativos e construtivos. Se você tiver sistemas e hábitos prontos para alcançar suas ideias, sua produtividade poderá aumentar exponencialmente. Então, organizei, vi, prioridade aqui, me sobraram 4, 5 horas no dia. Eu vou criar, eu vou pensar em coisas novas, eu vou dissociar aqui dentro da minha empresa, e vou olhar de fora, o que eu posso fazer para ficar melhor, tá? David nos mostra, gente, as vantagens obtidas a longo prazo, tá? A longo prazo. Ele diz o seguinte, tranquilidade psicológica para lidar com atividades incompletas. Pô, não terminei. Então, lembra das três diquinhas? Eu até anotei aqui para vocês, ó. As três dicas é o seguinte, não fiz, né? Aquela atividade não foi completada, então não vou fazer acordo. Vou cumprir os acordos, vou renegociar os acordos, que é esse trabalho psicológico que o livro traz para a gente, o método traz, né? Ele diz que a gente aumenta a nossa confiança ao realizar os nossos trabalhos. Pô, tô confiante que isso aqui é prioridade, vou começar por aqui, vou vir por aqui, vou terminar ali. E ele fala que nos tornamos maiores, mas com mais, nós nos tornamos com mais produtividade, desculpa, gente, ao esvaziar a nossa cabeça dessas coisinhas que a gente pode ter anotado aqui. Né? Então, como eu reviso minha lista, meu GTD todos os dias, eu não preciso ocupar a minha cabeça com o carro, com a casa, com isso, porque tá tudo organizado. Aquelas pessoas que falam, ixi, preciso fazer isso. Ah, meu Deus, eu esqueci aquilo. Olha como a cabeça fica cheia de coisas, e na hora do almoço a gente não consegue nem almoçar direito, né? Organize suas prioridades. Tenha um local físico para se organizar, independente de onde seja. Quando eu tenho foco, se meu escritório é no meu quarto, na minha cozinha, na minha sala, na minha varanda, as vezes tem profissionais que o escritório é dentro do carro, não tem problema. Tenha um lugar físico. Compre uma agenda ou baixe um aplicativo para anotar seus afazeres. Lili, como é que eu posso começar? Comece com os afazeres diários. O que você tem que fazer de manhã, de tarde, de noite? Jogue fora aquilo que você não precisa ter ação nenhuma. Tipo, pensar em comprar um carro daqui dois anos. Isso não quer nenhuma ação. Adie isso. Bota em outro lugar. Bote na lista de projetos. Ah, eu acordo todo dia pensando no carro que eu quero comprar daqui dois anos. Ok. Então, pode pensar, bota no projeto. E bote também ali, guardar dinheiro para comprar o meu carro. Opa, beleza. Mas você vai guardar dinheiro todo dia, por isso você tem que ocupar somente com aquilo? Não, bote no dia 10. Você recebe dia 5? Coloca lá, guardar dinheiro para comprar meu carro. Tá lá, dentro de projeto. E lá no projeto você põe, já tenho dinheiro para comprar meu carro. Mas pra que pensar nisso todos os dias? Se você pode ter um local onde você olha e possa revisar a sua vida. O Emmanuel diz o seguinte, busque ver quais são os seus gatilhos emocionais e que não trazem crescimento em sua vida. Daí você alcança bastante as coisas na sua vida. Exatamente, Emmanuel. Quais são os gatilhos? A PNL diz o seguinte, você não pode mudar o seu passado. Você não pode mudar as coisas que aconteceram com você. Isso é fato. Mas você pode dar um novo significado e um novo olhar e uma nova linguagem às coisas que aconteceram com você. Muitas vezes os nossos gatilhos são nossos... Eu aprendi que eu tenho que morrer de trabalhar. Eu vi meu pai se matando de trabalhar. Ah, minha vida tem que ser assim. Ok, não tem problema. Você não pode mudar isso. Foi assim que você cresceu. Mas você pode olhar para esse passado ou para essa situação e falar assim, para essa situação e falar assim, sim, eu posso trabalhar bastante. Eu vi meu pai, mas aquela era uma época diferente. Meu pai é um homem diferente. As pessoas são diferentes. Eu posso aprender com isso, mas posso ter uma outra forma de ver a vida. porque eu me organizo, né? Vamos continuar para você aplicar na sua vida só para a gente ir embora. Se esforce para criar um hábito e não desista, né? Comece e pratique. Comece e pratique. Quando aquilo se tornar um hábito na sua vida, você vai ver que você vai ter tempo até para quatro horas da tarde, se você tem um home office como eu, quatro horas da tarde resolver ler um livro. Dar uma cochilada. Fazer uma meditação. Só que nós, talvez vocês sejam como eu, que fui criada, que você não pode parar. Não, não pode parar. Tem que ser um hamster. Não, se eu paro, as pessoas vão achar que eu sou preguiçosa. Só que às vezes você passa doze horas trabalhando e você não produz nada durante o dia. Às vezes você está tão cansado, você está tão desmotivado, você está tão sem foco que você não faz absolutamente nada. Eu acredito que amolar o machado é a melhor coisa que você pode fazer. Eu acredito que você não está legal, se as coisas não estão produzindo, pare, amole o machado. Nós falamos aqui em um dos livros, não só amolar o machado, né? Cuidar das suas ferramentas, do seu corpo, da sua alma, do seu coração. Hoje, por exemplo, vocês acreditam que eu sou uma pessoa indicada para dar uma palestra de cinco horas com essa voz, com esse mal-estar, com febre? Não, eu vou amolar as minhas ferramentas. É cuidar da minha cabeça, cuidar do meu corpo. Ai, meu Deus, mas essas pessoas vão achar que eu sou preguiçosa. Pois é, mas do jeito que eu estou, eu não produzo, né? Então, é não desistir. Vamos lá, meu povo. Organize suas tarefas e compromissos por ordem de prioridade. É aquilo que eu devo estar fazendo? Isso eu deveria estar fazendo agora, neste momento? Vai me trazer... Quais as ações? Tenha a mente limpa para executar atividades no tempo certo e com tranquilidade, né? O que eu preciso fazer? Não, isso aqui não é importante. Vou delegar, vou jogar fora. Isso aqui não é bom para mim, não. Isso aqui é lixo, né? Eu nem entrei nas questões emocionais, mas tem coisas aqui, ó, de pensamento, são pensamentos lixo, que podem ser jogados fora, que não vão te levar a nada e a lugar nenhum. Trabalhe com mais produtividade e menos estresse. É o que eu desejo para você. Que você seja produtivo, né? Que você pegue para fazer por uma hora. Não adianta você, escritor, né? Um escritor que senta na frente de um livro, para escrever um livro, fica 12 horas e não escreve uma página. Com uma hora, uma hora e meia, ele consegue escrever? Às vezes, quatro páginas, né? Então, olhe a qualidade do seu tempo e não a quantidade de tempo, viu? Bom, gente, nessa semana, nós vamos falar sobre Lean Office. Na terça-feira... Desculpa, gente. Prometo que segunda-feira eu vou estar 200%. Hoje eu estou 150. Amanhã, meio-dia e trinta, entendo a aplicação das técnicas Lean, não é isso? No escritório de uma empresa. É bem bacana, viu? Bem legal. E no nosso próximo encontro, este livro aqui, que eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, né? Trabalhe quatro horas por semana. Então, segunda-feira, dia 8, 12h30. Quer tirar férias várias vezes ao ano? Bem como ter mais tempo livre e ainda aumentar a sua renda no alto? Então, essas dicas aqui, ó, são importantes para você. Fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. Estela, trabalhe onde quiser, dentro do seu quarto, na sala, na cozinha. Desde que você tenha foco e organize seu dia. Eu tenho como foco na minha vida, por exemplo, às sextas-feiras, eu poder parar às 12h. E sexta-feira à tarde, fazer coisas que vão me dar prazer, inclusive, pensar em novas ferramentas de trabalho, inclusive estudar. E que eu possa, na segunda-feira, começar a trabalhar a partir de 12h. Porque aí, de manhã, eu consigo organizar a minha cabeça, trabalhar melhor os nossos assuntos, os nossos livros aqui. Eu tenho certeza que eu consigo. Eu tenho certeza que você consegue também. Então, bora, bora, bora. Eli, a gente tem só um último comentário. E tá, bora lá. Do Emanuel, que eu achei legal. Ele falou o seguinte, devemos sempre aprender a ver nossas ações como mudanças que queremos em nossa vida, e não como algo sacrificante. Exatamente. Trabalhar não pode ser um sacrifício. Eu vi muito meu pai dizendo isso. Eu tenho que trabalhar muito para dar... Não pode ser um sacrifício. Eu tenho trabalhado muito isso na minha cabeça. Eu trabalhava 12 horas por dia como editora-chefe. O meu dinheiro era lotado. Eu tinha 500 funcionários. Quando eu saí de lá, eu falei, nossa, eu não sou uma pessoa produtiva. Lógico que sou. Lógico que sou. Eu vejo que minhas ações, elas são... Por quê? Eu tô buscando assertividade nas minhas ações. Então, quando eu pego uma consultoria, eu posso gastar 12 horas pensando em estratégias e ferramentas. Duas horas aplicando essas estratégias e ferramentas e vendo que em um mês eu consegui transformar a venda ou transformar a comunicação em uma empresa. E eu não fui produtiva. É isso, Emanuel. A gente tem que focar nas nossas ações, não como uma obrigação. Nós temos que focar nas nossas ações como uma possibilidade de crescimento e que seja gostoso e tranquilo. No nosso país, nós temos como foco e meta que nós temos que morrer pra ter as coisas. Na verdade, nós podemos viver para ter as coisas tranquilamente quando a gente tem mais produtividade, menos estresse, mais foco e mais prioridade. Fechou, pessoal? Segunda-feira eu tô de volta com esse livro aqui, ó. Trabalhe quatro horas por semana. Vamos ler juntos? Então, até segunda. Obrigada. Tchau, tchau.